Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E galera, já vou começar pedindo perdão para vocês, mas eu acredito que eu não preciso nem pedir perdão. Eu creio que vocês vão amar este vídeo, que é lá da loja de miniaturas, que fica ali próximo de Campinas, ali na estrada, ali na Bandeirantes, no quilômetro 71, no Shopping Serra Azul. Então é uma loja de miniatura muito legal. Eu sei que eu falei para vocês que depois do encontro teria a limpeza, né, das miniaturas aqui, ó, da escala 1 por 18, mas é por uma boa causa, né, galera? Eu creio que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Então eu vou colocar esse vídeo na frente, depois a gente faz o vídeo limpando as miniaturas. Enfim, eu creio que vocês vão gostar bastante. Tá bom, galera? Eu creio que tá mais que justificado, né? Meu, olha que loja. Vocês vão ver aí o vídeo. Meu, eu nem vou ficar dando spoiler, assiste aí que tá muito legal. Vale a pena. Galera, abração, fico com Deus. Não esquece de apoiar o nosso canal dando like e comentário que ajuda demais no engajamento, tá bom? Abração, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fiquem com o vídeo! Olha aí, rapaziada, só Porsche, escala 1 por 18. Olha só isso. aqui. Aqui é no shopping, Serra Azul, galera. Você pega no sentido interior, né? São Paulo interior. A Bandeirantes. Olha o Golf, escalam por 18. As Lamborghini. Para quem gosta de escala 1 por 18, tem muita coisa aqui, galera. Muita coisa. Tem as escalas menores aqui também, ó. Olha que legal essa daqui, escala 1 por 64. escala 1 por 43, 18, ó. Olha que bacana. Isso aqui é tudo 1 por 18, ó. Lá no fundo, 1 por 43. Esse caminhão escorpo de bandeira. aqui tem mais escala 1 por 18. Aqui tem mais escala 1 por 18. Aqui 1 por 64. Olha que legal. pra quem curte moto, olha que bacana, galera. Olha que bacana, galera. Olha que bacana, galera. Olha isso. Olha que bacana, esse aqui é 1 por 24. Mais aqui 1 por 43. Olha esse aqui. Aqui mais 1 por 24, ó. Ferrari. Aqui 1 por 43. Aqui 1 por 43. Agora, pra quem gosta de Fórmula 1, galera, olha o que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. aqui mais. Olha só isso. Olha só isso. Escala 1 por 43, 1 por 18. Olha que bacana isso aqui, galera. Escala mais 1 por 43. Olha 1 por 43, a Mercedes preta do... O Lewis Hamilton, né? Nessa época aqui era do Bottas também. Olha que legal. Esses Ferraris, escalam por 43. Olha essa do Senna. Se eu não me engano, essa escala aqui é 1 por 8. Olha só o tamanho, galera. Muito bom. Aliás, 1 por 8 não, desculpa. 1 por 14. Com certeza deve ser 1 por 14 esse daqui. É, exatamente. 1 por 18. Olha isso, rapaziada. Tem biquinho de pneu aqui também, ó. Que legal. De lá pra gente levar um pro Astra, ó. Tem biquinho de pneu. Bonés, ó. Todo tipo de boné. Bem bacana, rapaziada. Aqui escalam por 32. Aqui mais 1 por 18. Olha só. Aham. Quer sacolinho? Você não quer sacolinho? Por quê? Rapaziada. Aqui escalam por 18. Tá? Diferenciadas as miniaturas, hein? Tem produtos pra carro. Tem tudo aqui, galera. Fica aqui no Serra Azul, na Bandeirantes. Quilômetro 71. Vale muito a pena, rapaziada. Olha os 1 por 32 aqui, caminhão, ó. Olha que legal as motos. Escalam por 64. Não, essa não é por 64, não. Se eu não me engano, é 1 por 43 isso aqui, hein, rapaziada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou é 1 por 32 ou 1 por 43, mas tá com cara de 1 por 43 isso aqui. Olha que legal isso aqui. Tem brinquedo também. E, ó, muita coisa. Ó, é 1 por 43, ó. Esse daqui vem... Só que essa é da Meiston. Mas vem no Volkswagen Collection também esse daqui, né? A galera aí que coleciona comenta aí. Não sei se é igual, mas olha. Aqui tá escrito que é da Meiston. Muito bacana, rapaziada. Muita coisa legal. Uma loja que vale a pena visitar. Vale a pena. Tá de bobeira, domingão, ó. Tá aberto cedo aqui. Eu cheguei aqui, era 9 horas. Deve abrir às 8 aqui. Vale a pena, rapaziada. Vem pra cá. Nossa, tem muita coisa legal. 1 por 18, então. Variedade. Eu vou mostrar mais coisa boa ainda. Fica aí. Ó, aqui tá misturado. Tem coleção, né, miniaturas. Tem brinquedo também, ó. Galera, tem muita, muita, muita coisa legal mesmo aqui. E produtos diferenciados, viu? Olha só que bacana. Os velhos furiosos. Ferrari, ó. Escala 1 por 24. Galera, tô fazendo uma filmagem rápida e aqui não tá nem a amostra dos preços. Mas a média aqui é de 250, 300. 1 por 18, tá na média aí de 900, mil e pouco, tá por aí, né. Esse valor. Não pode muito não. Aqui 1 por 32, ó. Tô olhando aqui. Tá na faixa de 54, você leva 2 por 52 cada. Já abaixa um pouquinho. 3 por 49,90. Então quanto mais você vai comprando, dá uma abaixada. Isso na escala por 32. Olha que legal isso aqui. E aqui a gente tá chegando na cerejinha do bolo que eu quero mostrar pra vocês. Ó, Fusca, 1 por 24. Mercedes 1 por 18, ó. Aqui 1 por 24 também. Olha essas daqui 1 por 18, galera. Que ali o vidro tá, ó. 1.099, ó. Bonito esse pólo, hein. O Mercado Livre tá mais caro. Eu tô avisando que você vai pagar mais caro no Mercado Livre. Compensa aqui na loja. Ó o Compass. Escala 1 por 18, galera, ó. Qualquer uma dessas. Ó o Santanão. 800 e 900 pau, né, ó. Escala 1 por 18. Olha esses daqui, galera. Eu não tinha visto pessoalmente. Mas pessoalmente é fantástico. Ele não abre as portas, tá. É como se fosse uma escala 1 por 43. Só que, cara, 1 por 18. Ah, tá 950. Só que, galera, é perfeito, perfeito. Ao vivo aqui olhando. É muito, 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 muito top. Sensacional. Olha isso daqui. Xevetão aqui, ó. 1 por 18. Galera, tô impressionado que fiz golzinho. É que tá no vidro aqui. Mas, meu, sensacional. Muito top. Ao vivo, galera. Nossa. É outra coisa. Sério. Se eu tivesse uma graninha aqui, já ia levar embora. Muito, muito, muito top. Fazer parte com o Sport lá em Mk3 que nós temos. Tô com carinho. Eu tô aqui na parte de fora, ó. Tem mais miniatura ainda aqui na parte de fora. Esse carro 1 por 18, ó. Essa é uma graninha, hein, da Red Bull. 2,600 praticamente. 2,590, né? 1 por 18. Olha que legal, vou mostrar a frente da loja pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Aqui é a Dona Vanessa, a Dona Cindy, a Dona Cindy que é brinquedo. É isso aí, rapaziada. Gostou, Domingão, tá de bobeira. Meu, vem pra cá que vale a pena. Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês rapidinho, ó. Escala 1,64. Olha isso. Abre porta, acabou. Tem muita coisa aqui legal e diferenciada da escala 1 por 64, galera. É isso aí, rapaziada. Shopping Serra Azul tá bem aqui de frente, bem na entrada do shopping. Você já localiza a loja aqui, muito bacana. Pegou a bandeirante, sentido interior, vem pra cá. Galera, nem que seja pra se distrair, dá uma olhadinha aqui. Muito legal. A gente vai voltar pro encontro que nós estamos filmando. Talvez pra vocês saia primeiro, né? Mas nós estamos aqui no encontro do Vector, nosso Astra. Parceria, né? Vector, Astra, todo mundo junto. Vou estar mostrando pra vocês. Se vocês não assistiram esse vídeo, voltam ao vídeo passado. Assiste lá que tá muito bacana, vocês vão gostar. Tá bom, galera? Ficou com Deus. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.